Estamos aqui, final de KOF na casa do Gu. Vamos aqui, o Guilherme, o comunista, versus Toninho. Nós. O Toninho. O Toninho. King versus Robert Garcia. Vai apelar, que viado, que viado. Pula, Toninho, pula, pula. Aê. Rola, Toninho, rola, rola. Rola, rola, rola. Eu vou gravar só um fulano. Vai, Toninho, tudo que eu sinto você erra, rapaz. Vai, Toninho. Toninho, Toninho. Esse aqui rola, sabe rolar, né? Calma, calma. Não, 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 não quero ir aqui, não. Deixa eu jogar, rapaz. Ó, finalíssima de Costa. Toninho X, que é a minha turista. Seu pouquinho tá funcionando. Toninho, Toninho. Não, 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 não quero ir aqui, não. Não, 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 não quero ir aqui, não. Deixa eu jogar, rapaz. Finalíssima de Costa. Toninho X, que é a minha turista. Tá estabilizada, tá estabilizada. Finalíssima de Costa aqui, ó. Campeonatinho na casa do Gustavo. Toninho versus o Gui Comunista. King versus o Robert Garcia. E deu Toninho! 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 Não, 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 não. É ventiladora, idiota.